Com modulação de efeitos, Superior Tribunal de Justiça admite agravo contra toda decisão interlocutória em recuperação ou falência. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O colegiado também modulou os efeitos da tese que deve ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou o precedente qualificado, e a todos os agravos interpostos antes da fixação da tese, que ainda se encontrem pendentes de julgamento na data da publicação do acórdão, excluindo apenas os agravos que não foram conhecidos pelos tribunais por decisão transitada em julgado. Segundo a relatora dos Recursos Especiais, ministra Nancy Andrigue, apesar da Lei de Recuperação Judicial e Falência prever o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses específicas, deve ser levado em consideração que, no momento de sua publicação, vigorava do Brasil o Código de Processo Civil de 1973, que previa sistema recursal em relação às decisões interlocutórias, o oposto ao regime instituído pelo CPC de 2015. A relatora entendeu que a melhor interpretação do CPC em vigor atualmente é de que a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias na fase de liquidação e no processo de execução contemplam também processos que, conquanto disciplinados por legislação extravagante, igualmente possuam natureza jurídica de liquidação e execução. Ao propor a modulação de efeitos, Nancy Andrigue também ponderou que, para proteger quem confiou na impossibilidade de recorrer, fora das hipóteses previstas pela Lei de Recuperação Judicial e Falência, e por isso não interpôs agravo de instrumento, as decisões que não foram objetos de agravo poderão ser impugnadas em apelação ou em contrarrazões, se o interessado entender que ainda será útil o enfrentamento da questão em outro momento processual. Legenda Adriana Zanotto